Quando surge família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui é Palmeira. Tenho uma pergunta para fazer. Aníbal Moreno, o possível novo reforço do Palmeiras aí? Seria uma aposta para você ou uma realidade? Você acha que ele já chega pegando a camisa 5 do Palmeiras e sendo o titular absoluto? Ou não? Vai ter que se adaptar? Lembrando que últimas contratações que o Palmeiras fez, principalmente ali do mercado sul-americano, jogadores que são argentinos, colombianos, uruguaios, paraguaios, enfim. Alguns abraçaram a ideia de jogar no Palmeiras logo de imediato e resolveram a situação daquela posição. Digo sobre Matias Vinha, sobre Piqueires. Alguns outros tiveram muitas dificuldades e até hoje não mostraram porque veio. Digo de Atuesta, digo de Flaco Lopes. Merentiel não deu certo, voltou para a Argentina. Lá é um jogador muito bom, aqui tem uma dificuldade muito grande, enfim. A sua resposta para essa pergunta é qual? Você acha que ele já chega sendo titular absoluto e é uma realidade? Ou não passa de uma aposta? Bom, vamos falar sobre valores. Leandro Adonio, que cobre o Racing, trouxe os valores aí, juntamente com o César Mello, que é um cara que sabe muito de mercado da bola. E tudo indica que o Palmeiras vai pagar 7 milhões de dólares em um contrato até 2028, a partir de 2024 em janeiro, tá bom? Desses 7 milhões de dólares, pode ter 1 milhão de dólares em metas variáveis a mais. Então, seria no máximo 8 milhões de dólares. Lembrando que o Racing não aceitou vender ele no meio do ano por 10 milhões de dólares. Então, o Palmeiras pagaria muito menos, mas não teve o jogador que seria de muita importância para a fase final da Libertadores e dar um pouquinho mais de combustível para o Palmeiras na fase final também do Campeonato Brasileiro. Resta saber se ele vai se adaptar tão bem quanto os uruguaios Piqueires e Matias Vinha, ou se ele vai ser mais um, igual o Colombiano Atuesta e os argentinos Flaco Lopes e Merentiel. Deixe seus comentários aí. Vamos falar sobre Libertadores, porque o Palmeiras classificou e já tem o chaveamento aí. Então, vocês podem ver que o Palmeiras enfrenta o Atlético Nacional e o Corinthians, no outro lado da chave, enfrenta o Internacional. Será que teremos um Palmeiras e Corinthians na final da Libertadores de novo? O Palmeiras é o atual campeão da Libertadores Feminino, mas contra o Corinthians não tem um retrospecto muito bem aqui no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, enfim, vamos aguardar aí. Tem uma outra informação sobre Libertadores e tudo mais, Boca Juniors, que é triste até de falar, mas enfim. Vamos falar de uma coisa boa antes, do nosso parceiro, que é a GolCase, que tem aquelas capinhas personalizadas. Olha essa, que coisa mais linda, eu e minha filha. Você faz do jeito que você quiser. Tem com carregador interno, que aí você coloca aquele por indução, olha esse com mapa da América do Sul. Tem esse que é duplo, que aí se cair o celular ele garante uma segurança melhor, né? E também tem o Power Bank, que é o meu favorito aqui, ó. Tudo da GolCase. O QR Code está ao lado, é só você entrar lá. O link também está fixado nos comentários, colocando o Palmeiras. Na compra de duas capinhas, você leva mais duas grátis. Ou seja, comprou quatro, só paga duas. Frete grátis para todo o Brasil, usando o cupom Palmeiras, tá bom? Bom, vamos falar sobre o Boca Juniors, rapaziada, porque olha, de novo, o Boca ontem à noite eliminou, mais uma vez, por pênaltis. É, eles empataram com o Tajeres por um a um e venceram nas penalidades máximas. Esses caras têm impacto, eu não sei o que acontece. Eu vou colocar na tela aí, ó, que desde 2021 o Boca Juniors venceu 75% das suas disputas de pênaltis. De 12 disputas, eles venceram 9. Só perderam para o Atlético Mineiro na Libertadores de 21, para o Corinthians na Libertadores de 22 e para o Patronato na Copa Argentina 22. Agora eles estão na semifinal da Copa Argentina e na final da Libertadores, com esse time horroroso. É um time muito copeiro, que deve ter pacto, não é possível. Como é que o Palmeiras não conseguiu eliminar esse time ruim do Boca Juniors? Meu Deus do céu, olha, e dizem que eles vão ficar assim contra o Fluminense, tá? Só para tentar levar a partida para os pênaltis. Se levar para os pênaltis, meu amigo, é Boca Juniors campeão, não tem jeito. Bom, o Palmeiras lançou novos uniformes em homenagem aí ao Outubro Rosa e Novembro Azul. O Palmeiras vai utilizar esses uniformes que eu coloco aí na tela para vocês. No jogo contra o Atlético Mineiro, nessa semana, quinta-feira, em parceria com o Hospital AC Camargo, estão em uma ação com o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Não vai ter venda desse uniforme em lojas, tá bom? Então, apenas um leilão digital para angariar fundos para o combate aos câncer de mama e câncer de próstata. Bela ação do Palmeiras. A camisa rosa com azul será usada pelos jogadores de linha, enquanto a branca pelo goleiro. É triste a gente ver que a presidente do clube comparou a torcida do Palmeiras com câncer e agora faz uma ação para combater o câncer, né? É muito triste isso, mas que a gente consiga sempre fazer o bem além do futebol para ser aquela frase, né? Sem ser clichê. Nunca será apenas futebol. E que o Palmeiras faça uma parceria aí com a AC Camargo e combata, de fato, o câncer. Só lembrando que esse leilão das camisas que será utilizado na quinta-feira vai ter uma cota única dos uniformes utilizados pelos jogadores e com autógrafo. O comprador ganhará ainda um tour guiado pela academia de futebol. Encerro esse vídeo, esse conteúdo, com um vídeo do Dudu voltando. E ele disse assim, Depois de seis semanas voltei a pisar no chão. Sensação de alívio. Iniciamos hoje na academia com alguns exercícios e seguimos focados na nossa evolução. Pachola, força, melhoras, boa recuperação, porque você fez muita falta, principalmente na Libertadores. No jogo de ida e no jogo de volta. Espero que vocês recuperem o mais rápido possível o nosso Dudu. Porque, além de ídolo, nós não vamos ter reposição. Fique aí com o vídeo do Dudu. Um grande abraço e avante palestra. Tchau. 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 Tchau.